O primeiro carregamento de vacinas contra o ebola chegou hoje à Libéria, um dos três países do oeste da África que enfrentam o surto da doença. São 300 ampolas da vacina GSK desenvolvida por pesquisadores americanos e ingleses. Os cientistas esperam vacinar 30 mil pessoas nas próximas semanas na primeira fase de testes. A doença matou mais de 8.500 pessoas e contaminou outras 21 mil em nove países. Libéria, Guiné e Serra Leoa são os mais afetados. Terminou na madrugada o prazo para o governo japonês pagar o resgate de 200 milhões de dólares pela libertação de dois reféns do país em poder do grupo jihadista Estado Islâmico. Até o fim da tarde não havia notícias sobre negociações. A mãe de um dos reféns fez um apelo emocionado pela libertação dele. Câmeras de segurança do aeroporto de Buenos Aires gravaram imagens do promotor Alberto Nisman, dois dias antes dele aparecer morto. O promotor caminha apressado, aparentemente nervoso. Enquanto espera pela bagagem, o promotor checa informações e fala ao telefone. Nisman foi encontrado morto no começo da semana, horas antes de denunciar no Congresso a presidente Cristina Kirchner no caso do atentado a uma organização israelita que deixou 85 mortos há 20 anos. A presidente teria protegido o Irã, acusado do ataque em troca de um acordo comercial. Um vídeo da guarda costeira britânica mostra o resgate a um barco pesqueiro que naufragou na Escócia. O mar revolto e ventos fortes dificultaram a operação. A tripulação de cinco homens foi resgatada com a ajuda de uma corda, presa a um helicóptero. Senhores, tem algumas indagações aqui dos nossos telespectadores, que a gente fala sempre sobre corrupção, problema do governo, e o Yasser Martin falando aqui, por que não se fala da montanha de dinheiro que o brasileiro sonega, incidindo diretamente no aumento da carga tributária nominal? Muito desse aumento da carga tributária se deve à nossa sonegação, Schwarzman? Não, a rigor do que eu falei, zero, porque essa medida é o que se arrecada de fato de impostos, não é uma carga teórica, é o que de fato se arrecadou de impostos dividido pelo quanto a gente produziu. Então, não adianta nem falar, ah, as pessoas sonegam, nossa, as pessoas sonegam, então a carga tributária não seria 37, seria 55% do PIB, sei lá qual que seria. Dizendo, não, pode ser que ela fique mais complexa para evitar a sonegação, até aí pode ser verdade, mas o número que eu falei, que a gente estava conversando com os impostos são pagos, senão o que são sonegados, obviamente, não entram na conta. Então, considerando a gente muito pessimista aqui, eu volto a dizer... Eu vou falar, eu sou otimista, o problema é que o país está uma draga, fazer o quê? Mentir? Nós já dissemos aqui que otimista é a pessoa mal informada, porque há motivos para a gente ter alguma alegria aqui e ali, mas os motivos econômicos são para, pelo menos, ter o realismo de olhar que nós não estamos no melhor dos mundos. A realidade é pessimista. Mas você já tinha, na abertura aqui do programa, você disse que não é que o Brasil terá bons, maus momentos esse ano, o Brasil não terá bons momentos, bons, grandes momentos esse ano, você vai ficar no zero a zero, é isso? Não, mas zero a zero é ruim. Qual que é a inflação previsível, a previsão aí do mercado para a inflação? A previsão do mercado, consenso, eu estava vendo isso hoje, 6,7% de inflação. Eu acho otimista, eu acho que está mais para 7%. Ah, não é uma hiperinflação, nem eu estou falando que é hiperinflação, não é isso que eu estou dizendo. Mas não, é uma inflação baixa. Aliás, o governo, e não fui eu, não foi você, foi o governo que escolheu uma meta de inflação, que diz, olha, tem que ser 4,5%. Diga-se de passagem, não chegou aos 4,5% desde 2009, com um limite máximo de 6,5%. Está ultrapassando o que o próprio governo disse que queria fazer. Então, não fui eu que pedi para eles fazerem isso. Eles falaram que era isso que eu queria fazer e não estão entregando. A gente acabou de ver uma notícia de um déficit externo maior da história do Brasil. A gente mantém essas contas desde 1947. 1947 para cá, não teve um déficit desse tamanho, foram 90 bilhões de dólares, 4% do PIB. Vou aplaudir, falar, olha que beleza, que bonitinho. Não tem como, né? Vamos falar, não está bem. Desculpa, pessoal, mas se é um problema partidário, não é um problema partidário, é um problema incompetente. Só isso. O crime de latrocínio, roubo seguido de morte, se manteve estável no estado de São Paulo, mas registrou alta na capital. Foram 150 no ano passado, contra 143 em 2013. Com mais de 309 mil ocorrências, os roubos cresceram 20% no estado. E a taxa de estupros caiu 16%. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Pela primeira vez, o governo federal admite que pode haver racionamento de energia. A medida será tomada caso o nível dos reservatórios das hidrelétricas fique abaixo de 10%. A declaração foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. O limite de 10% é o limite estabelecido pelo Cepel como limite máximo para o funcionamento das nossas usinas. Portanto, a partir daí, nós teríamos problemas graves, mas nós estamos longe disso. O ministro não deixou claro se o limite mínimo seria uma média dos reservatórios de todo o Brasil ou se bastaria apenas os que atendem o Sudeste e Centro-Oeste atingirem esse patamar para haver um racionamento. Dados do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, mostram que o nível dos reservatórios no Nordeste é de 17%. No Norte está em 35%, na região Sul, 67%, no Sudeste e Centro-Oeste, 17%. Em janeiro de 2001, ano de racionamento de energia no país, os reservatórios dessas regiões estavam em 31%. Segundo o levantamento da consultoria Excelência Energética, há riscos de racionamento de apagões em todo o país. A exemplo do que acontece com os reservatórios de hidrelétricas, os de abastecimento de água também estão secando. Em Minas Gerais, o volume do terceiro maior reservatório de Belo Horizonte, o Serra Azul, atingiu hoje o menor patamar já registrado e está 21 metros abaixo do nível normal. O sistema Paraibuna, no Rio de Janeiro, atingiu ontem a reserva técnica e a usina hidrelétrica Paraibuna foi desligada. Em São Paulo, depois das chuvas desta semana, o sistema Cantareira foi o único entre os seis reservatórios da região metropolitana que perdeu o volume de água. O Cantareira abastece 6,5 milhões de pessoas e hoje opera com 5,4% da capacidade. Para tentar amenizar a crise do sistema, hoje o governo federal incluiu na lista de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, para o Cantareira. As obras vão custar R$ 830 milhões e devem ficar prontas em setembro do ano que vem. Então, segundo o ministro, nós teremos problemas com o fornecimento de energia esse ano. E aí vai ter um impacto direto na economia, é isso? Bom, se esse cenário materializar, que provavelmente não está ainda claro, mas provavelmente você está no pior momento de 2001, os reservatórios do Sudeste estão em 31%, hoje estão em 17%, quer dizer, a gente corre esse risco. Vamos dizer que se esse cenário materializar, você vai ter que reduzir a oferta de energia. Se reduzir a oferta de energia, você não consegue produzir a mesma coisa. Sem energia, você não produz. As fábricas vão ter que produzir menos, as pessoas vão ter que consumir menos. Então, certamente a nossa capacidade de produção de crescimento fica menor. Então, você tem um cenário que é complicado. Se você está produzindo menos, o nível de consumo é o mesmo, isso é o pior dos mundos. Você cresce pouco, a inflação sobe. Foi um pouco que a gente viu lá em 2001. Então, aí as pessoas querem que a gente fique otimista. Tá bom, fiquem otimistas. Ó, bacana. O canal Mais do Brasileiro é acostumado a viver com a diversidade. Vai acabar se reinventando ou essas questões aí, falta de energia, falta de água, vai fazer mais ações, vai pelo menos catalisar as ações políticas para que venham obras de infraestrutura para voltar a ter esse fornecimento normalizado. Eu acho que nós temos uma tradição que Sérgio Buarque de Holanda chamava de homem cordial, de ser passional, o brasileiro. Essa tradição está sendo posta à prova. Mas eu acredito que há um mistério maior do que isso, que com todas essas questões não haja, neste momento, uma revolta popular muito maior. Com essas notícias que a gente vê em cada jornal, independente do tipo de jornal, por que que não há mais revolta e mais indignação das pessoas? Talvez isso seja o grande mistério, não é? Nós ainda temos um tecido social não suficientemente esgarçado diante de um quadro tão grave. Eu pensei que aconteceu há dois anos, um ano e meio, por muito menos do que isso, a sociedade estava na rua. Agora parece de alguma forma anestesiada. Não sei o que precisa para dar o... Aqui tem uma pergunta pelo WhatsApp do Werner, ele está perguntando se quem, qual estrangeiro virá no Brasil investir nessa área de energia. Mas é um bom negócio ofertar isso para o Brasil agora ou não? O problema, na verdade, entender por que que está faltando? Um pedaço, obviamente, tem a ver com a questão climática. O nosso sistema de geração de energia, ele é baseado em hidrelétrica, chove pouco, dá problema. Mas você tem ali, construiu um parque de empresas, de usinas de termoelétrica, etc., que pode fazer... Agora, você precisa da remuneração para as pessoas terem isso. E o que a política do governo foi exatamente no sentido de evitar a remuneração. Você lembrar o que aconteceu há dois anos e pouco, que foi a NP que permitiu aí o corte de tarifas de energia no começo de 2013, ela basicamente desarticulou todo o setor elétrico. Então, quem tinha concessão perdeu, quem não admitiu a... Ou quem teve que manter a concessão teve que vender mais barato. O pessoal falou, espera aí, a regra do jogo muda no meio do jogo. Eu sou forçado a ter o retorno que o governo vai me dizer, não o retorno que eu quero? Então, aí é que você gera escassez. Então, muito do que a gente está vendo hoje é resultado da intervenção desastrada do governo no setor. Supostamente, uma presidente que supostamente é uma especialista na área, que foi a principal patrocinadora disso. Então, essa conta aqui não é só um problema climático. Essa conta aqui tem que ser colocada, tem que ser pregada em quem que eleva para o país. Foi a presidente da República. Foi lá a MP 579, não lembro mais o número da MP, que desarticulou todo o setor elétrico brasileiro. Qualquer especialista no setor vai responder isso. Fora isso, você está só com a peneira. Então, por que não tem investimento? Porque ninguém é bobo. Porque as pessoas vão falar, o governo acabou de fazer o que ele fez lá em 2012, 2013, porque eu vou colocar o meu dinheiro aí. Danilo Vasques, aqui pelo Twitter. E quanto à energia nuclear? Não seria uma maneira mais sustentável? As energias alternativas? Na verdade, curiosamente, o especialista diz que a energia nuclear, no caso do Brasil, o acordo entre o governo Geisel e a Alemanha, da Westinghouse Alemanha, em Angra, ela é menos danosa ao ambiente quando ela funciona. Ou seja, ela destrói menos área, ela destrói menos vegetação, porém, quando ela dá errado, como em Fukushima, no Japão, aí o desastre é sem precedentes. Mas nós temos sol para a energia solar, nós temos vento para a energia eólica, temos uma costa marinha gigantesca para a energia talassocrática, ainda temos um dos maiores aquíferos do mundo, que é o Guarani. Quer dizer, existe possibilidade de sair. A Alemanha optou por desligar todas as suas usinas nucleares para uma questão muito mais de política do que uma questão de opção lógica, já que grande parte da energia na Alemanha deriva da energia nuclear. A Alemanha não tem sol, a Alemanha não tem como obter tantas energias alternativas. Nós temos condições no Brasil de produzir energia alternativa. Que isso não seja feito não se deve exclusivamente a uma questão geológica ou geográfica, mas política. A seguir, blocos de carnaval já vão para as ruas. Ninguém gosta de jogar no gol, mas o serviço de disco e goleiro promete resolver esse problema. É isso aí, blocos de carnaval já vão para as ruas.